Depois de vocês me pedirem bastante, eu finalmente tomei vergonha na cara e tô trazendo aqui hoje no canal o Adam Pack, o Mod Pack, como vocês quiserem chamar, da série Drip Quest, galera, assim, isso mesmo, mano. Esse Adam Pack aqui tá muito legal, fui eu mesminho que montei aqui, tá, eu adicionei alguns ados bem legais que eu acredito que parece bastante lá com os que tem lá na série verdadeira, certo, galera? E olha só, vocês já tão vendo que eu tô com o chapéuzinho aqui na minha cabeça, né, e também a gente tem esse negócio aqui atrás que eu tenho certeza que vocês sabem o que é, né, galera? Mas bora parar de enrolação aqui, galera, e já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha esse vídeo até o finalzinho, galera, que eu vou tá mostrando todos os ados aqui que tem nesse Adam Pack, tá, galera? Então, galera, é isso, bora lá pro vídeo. Galera, antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês sobre o aplicativo Brasil TV. Brasil TV é um aplicativo nativo da TV Box, da linha HTV. Então, pensando nisso, ao adquirir um produto da linha HTV, você terá acesso vitálico aos serviços do Brasil TV. Então, não perca tempo, baixe agora o Brasil TV Mobile disponível para celulares Android. Aí, mais uma coisinha, galera, se você baixou o aplicativo hoje, nesse exato momento, o Brasil TV Mobile vai te dar até 7 dias de VIP grátis do plano básico. Assim, você vai conseguir ter uma melhor noção de tudo que o aplicativo proporciona. Ah, e atualmente, o Brasil TV Mobile é dividido em 3 tipos de planos. O básico, o stand-up e o premium. O plano premium oferece qualidade de imagem de até 1080p. É sério, galera, eu comecei a usar o aplicativo esses dias e já estou amando, mano. Tô assistindo várias coisas legais lá. Então, é isso, baixa o aplicativo no primeiro link da descrição e no comentário fichado. E beleza, galera, estou aqui na parte da criação do mundo, como eu sempre mostro para vocês, né? Antes da gente estar jogando aqui, eu tô mostrando tudo direitinho para vocês. Eu vou mostrar aqui as coisas que vocês precisam estar ativando aí no seu mundo para poder esse addon pack estar funcionando, tá, galera? E olha, galera, eu não recomendo vocês adicionarem esse addon pack em um mundo sobrevivente que vocês já têm aí, beleza, galera? Não adiciona porque esse addon pack aqui que eu montei tem addon de estruturas, então isso daí pode estar destruindo o seu mundo, tá, galera? Então, eu não aconselho muito, não. É, criem um mundo novo e joguem aí com addon pack e sejam felizes, tá, galera? Também dá para jogar em multiplayer, tá, galera? Só que tem alguns addons que não funcionam, infelizmente, né, galera? No Minecraft P é assim. Mas, enfim, bora deixar de enrolações e bora mostrar aqui as coisas que vocês precisam ativar. Olha, eu vou mostrar aqui no criativo, mas vocês provavelmente vão jogar no sobrevivência, tá, galera? Não tem problema, pode jogar aí certinho. É, eu vou ativar e mostrar as coordenadas aqui porque eu gosto, certo? Eu estava até desativado aqui. E uma coisa importantíssima que vocês precisam ativar aqui são os experimentos. Sim, galera, é isso mesmo. Vocês precisam ativar aqui todas essas opções para poder o addon pack estar funcionando perfeitamente, tá, galera? É, infelizmente, como eu falei, tem alguns addons que não estão funcionando direito, tá, galera? Por conta do... Por conta que tem alguns addons que não aceitam ser juntados com o outro, podemos dizer assim, tá, galera? E acaba meio que bugando, certo? E agora eu vou vir aqui no meu pacote de textura, galera. E vou mostrar para vocês aqui, galera, os addons que estão ativados. Eu tenho esse daqui do Fantasy, é Fantasy Ori, ok, galera? O More Estrutures, que são das estruturas que eu falei. O Weston, né, galera? Que é aquele bloquinho lá que a gente clica e teleporta, tá, galera? Só que esse daqui é para o Minecraft Pay. É igual o do Minecraft Java, tá, galera? Estava até falando aqui, certo? E temos aqui o tão famoso Joe Biomes Quest, galera. Que é um addon muito legal que adiciona novos biomas e novos animais aqui no Minecraft, tá, galera? Então por isso que eu decidi estar colocando ele aqui no nosso mundo, certo? E temos aqui o Chapéus V1, galera. Esse addon aqui foi feito pelo Dennis, né, galera? Um canal aí do YouTube que eu acho que vocês talvez devem conhecer, eu não sei, tá, galera? Mas tá aqui os créditos para ir o Dennis. Esse addon aqui, mano, ele não tá funcionando muito bem nessa nova versão do Minecraft. E eu procurei, não achei muitos addons legais de chapéus. Ele que foi o único que eu achei bem top, tá, galera? E que tava rodando nessa versão aqui da 1.17, ok? Então, eu espero que vocês gostem, tá, galera? Mas não tem muitos chapéus e estão meio bugadinhos, ok, galera? Então, é isso. Tem um pacote de comportamento também que são a mesma coisa, certo, galera? Então tá tudo legalzinho aqui pra mostrar pra vocês a versão que eu tô jogando, que é a 1.17.41. Mas, é, talvez funcione na beta, galera. Eu não sei de certeza, tá bom? Então, se não funcionar na beta, vocês mudam pra essa versão que eu tô ouvindo que tá funcionando. Ou então vocês jogam na 1.17 que também vai tá funcionando, certo, galera? Então é isso, né, galera? Sem mais rolações, bora aqui tá jogando com o addon pack do Dreamcast. Finalmente, o Alex Playzinho tomou vergonha na cara e fez aqui o addon pack pra Minecraft Pay. Então, olha só. Já estou aqui com o chapéuzinho do sapo. E, galera, vocês lembram quando eu falei aqui que fica meio bugado? Olha, eu não tô mentindo, tá vendo? Fica meio que, sei lá, 3Dzão aqui. Fica todo bugadão, tá bom, galera? É muito louco, tá bom? Mas, ok, ok. Calma, dá pra gente tá jogando aqui, tá bom, galera? Eu quero também que vocês comentem addons, mais addons, pra eu poder tá adicionando nesse addon pack antes que a série lá acabe, né, galera? Pra dar tempo da gente se divertir um pouquinho, ok, galera? Aqui no Minecraft Pay. Assim que você criar o mundo, a gente vai tá vendo com esse livrozinho aqui de informações, tá? Isso daqui, galera, esse daqui é do addon Weston, tá bom, galera? Isso daqui é sobre o addon da Weston. Tá em inglês aqui, infelizmente. Beleza, mas esse addon... Eu não sei se esse addon foi feito por um brasileiro, galera. Eu acho que não, certo? Eu acho que não foi feito por um brasileiro. Ah, não, galera. Olha, ele é brasileiro. Ele tá falando que, desculpa, eu sou brasileiro e o inglês é ruim. Ô, louco, mano. Ah, mano, pior que não tá tão ruim assim, não, viu, velho? Olha, mano. Véi, não tava em inglês esse negócio aqui? Ah, tá, olha. Mano, que negócio doido pra mim tava tudo em inglês, galera. Meu Deus do céu, velho. Mas tudo bem. Bora aqui, finalmente, mostrar um pouquinho desse addon pack pra vocês, ok? É, se tem um addon que vocês gostaram bastante, que foi o da Weston, né, galera? E eu vou mostrar primeiramente como é que ele funciona. Mas antes eu vou tirar esse chapéu aqui, já que ele não tá funcionando perfeitamente. A Weston, ele funciona do seguinte forma, ó. Antes eu vou demonstrar pra vocês que tá realmente funcionando, galera. Vocês vão ver, ó. Se liga só. É, vou clicar aqui com o botão esquerdo. Ah, não, clico... Ah, não, mano, eu quebrei. Não, não é com... Não é com esquerdo, não, galera. É com direito, mano. Eu que burrei, tá bom? Mas tudo bem, calma. É, a gente vem aqui e pega aqui, ó. Tem como crack tela também, beleza, galera? Mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Aí na parte onde vai tá todos usados, tem... Eu vou tá tentando deixar algumas changelogas pra vocês verem, beleza? Então não deixar algumas é porque eu não encontrei, certo, galera? E olha só, pronto. Já ativei aqui. Agora a gente clica com o botão direito. No celular vocês vão clicar na tela. E como? Lá eu coloquei outra Weston dessa e foi da cor verde, se eu não me engano. A gente chega aqui e clica na cor verde. Não, não. Não foi da cor verde, galera. Foi da cor amarela. Ih, mano. Eu não sei, galera. Eu tenho que tá vindo cá pra ver, tá bom? Já, já. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, galera. Calma. É, foi da cor amarela também. Então eu vou mudar essa cor aqui pra verde, galera. Ó, a gente tem que pegar o corante aqui. E agora a gente pinta aqui novamente. É isso? Não, mano. Agora a pinta aqui de verde e prontinho, galera. Clica aqui com o botão direito. E como lá eu coloquei amarela, como vocês lembram, né? Agora eu clico aqui com o botão esquerdo. E você precisa interagir com uma Weston com dessa cor para liberar o acesso. Beleza, galera. Como lá no Outro Mundo tava lavando bastante, eu decidi estar criando Outro Mundo aqui apenas pra mostrar como funciona esse mod, esse Addons aqui da Weston, né, galera? Olha só. Primeiramente a gente vai chegar aqui, tá, galera? Se vocês estiverem no Criativos, se vocês estiverem no Sobrevimento, eu não sei se mostrei. Vocês vão ter que tá craftando, certo, galera? Então, ó, tem muitas dessas daqui, galera. É muito patinho mesmo de tá mexendo nesse Addons aqui, galera. Não é tão difícil, certo? E olha só. A gente vai tá vindo aqui pegando ela. E a gente também vai tá chegando aqui e vai tá escolhendo dois corantes diferentes, tá, galera? Ou até mesmo três. Vai depender muito aí, tá? Olha só. Vou tá pegando o vermelho aqui. Combina com o mesquinho aqui, né? E a gente chega aqui e vou tá pegando o amarelo também, que é uma cor legal. Ok, galera? Não, amarelo não. Eu vou pegar azul, mano. Que também é uma cor muito legal, né, galera? Eu gosto bastante. Comenta aí sua cor preferida, galera. Agora a gente vai chegar aqui, galera. Eu vou escolher o local que a gente quer meio que salvar o nosso spawn e no sobrevivência, certo, galera? Funciona no sobrevivência também, galera. É a mesma coisa. Ó, eu vou tá colocando uma aqui e vou tá ativando ela com o vermelho, certo? Pronto. Quando der isso é porque ativou, galera. E depois disso, você já pode chegar aqui e clicar com o botão direito. Ou então clicar na tela e já vai tá aparecendo aqui, certo? Olha só. Se eu clicar aqui no botãozinho, galera, vai até o 10. Então vocês podem usar bastante. Vocês podem usar vários desse negócio aqui, certo, galera? E eu tô clicando aqui e não tá indo. Mas isso é porque ainda não tem outra wheystone, tá bom, galera? Ó, eu vou tá clicando aqui pra fechar. E olha só. Eu vou vincar do outro lado aqui dessa ilha, né, galera? E olha só. Eu vou tá colocando outra wheystone dela aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu descer. Vou colocar bem aqui, galera. Ó, tá vendo, galera? Tá até longe pra vocês verem que realmente funciona, ok? E nessa daqui eu vou tá pintando de azul, né, galera? Eu acho que tem a cor azul aqui. Tem, eu acho. Se não me engano, tem sim. Lá do outro lado da ilha, a gente pintou de vermelho. Então eu vou tá clicando aqui no vermelho e a gente teleportou cá pro vermelho, tá bom, galera? Então é assim que funciona esse Adam, galera? É muito legal. E também temos essas outras coisinhas aqui, galera. Que eu não me lembro muito bem pra que elas servem. Mas aí, na pasta onde vai tá todos usados, eu vou tá tentando deixar a Shangelaga de todos pra vocês estarem vendo aí tá conseguindo fazer os crafts, certo, galera? Voltamos aqui pro mundo do Drip Craft. E olha só, galera. Agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui que eu também adicionei um Adam de armaduras, tá bom, galera? Então tá muito legal. Tem muita armadura top aqui. Pra vocês estarem fazendo aí no seu mundo, tá? Mas como eu tô no Criativo, eu vou mostrar no Criativo porque eu soltei esse. Olha, a gente vem aqui, ó. Já tá tudo aberto. Eu tava colocando essa armadura aqui vermelha. Na verdade era rosa, mas... Não, eu tô colocando essa verde com coisada aqui. Caraca, olha esse efeito muito louco que dá, mano. E também, esse Adam parece muito com essas armaduras lá do Drip Craft, né, galera? É, eu tava assistindo um vídeo aqui do Jazz agora há pouco, mano. E eu vi, tá bom? Então parece bastante, né? Não parece 100%, mas é bem legal, galera. Olha que negócio louco, mano. É como se fosse um dragão, tá bom, galera? Caraca, olha isso. Deixa eu ver se tem espada aqui também. Opa, tem espada sim, galera. Só não tem espada idêntica à armadura, tá bom? Eu acho. Então eu vou tá pegando machado e uma dessas aqui rosa também, tá bom? Olha como é que fica, galera. Mano, olha isso, galera. Meu Deus, mano. Comenta se você não ficou com medo de um negócio desse, viu? Olha pra isso, mano. Caraca, essa armadura tá muito legal, galera. Cê tá doido, velho. Então tem várias armaduras aqui, galera, que vocês podem tá pegando, experimentando e jogando aí do jeito que vocês quiserem, certo? E, galera, também tem algumas varinhas aqui, tá? Eu acho que são varinhas mágicas, eu não me lembro de ter adicionado. Mas algum addon deve vir junto com isso daqui, tá bom? Deve ser esse daqui do Maury ou alguma coisa, tá bom, galera? Que vem com esses daqui. Olha, esse daqui até ficou parado no ar, mas tudo bem, ó. Vou tacar no portinho ali pra ver o que é... Mano, eu acho que ele transforma as coisas em bloco, tá bom? Não sei, mano. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui não tá acontecendo nada, galera. Bora ver esse outro aqui. Ué, tá me fazendo voar, galera. Ah, mano. E agora, velho? Queda lenta aí. Vou cair agora, ó. Pronto, vou cair. Agora tá carregando ali novamente. E bora ver qual é o efeito dessa outra aqui, mano. Ó, um, dois, três. Ah, mano, eu não consigo acertar no porquinho. O porquinho tá correndo bastante, velho. Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu curti mais essa, mano. Que transforma uma parada em bloco, tá ligado? Mas tá lá, galera. Muito legal. Comenta se vocês estão gostando. E, galera, é como eu falei. Também nesse addon pack eu adicionei um addon que adiciona várias novas estruturas loucas no Minecraft, tá bom, galera? São várias estruturas mesmo. Tem casa na árvore. Tem construção de sapato. Foguete. Foguete não, mano. Balão de ar quente, tá ligado? Mas tem muita coisa legal, mano. Ó, essas árvores aqui, tá bom, galera? Muito legal, né, galera? É praticamente esse o addon pack, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Esses addons das estruturas que eu tenho visto pra vocês que são muito bons, tá bom, mano? Eu recomendo bastante ele. Tem várias estruturas pra gente poder estar explorando. Então eu decidi estar colocando esse addon pack aqui mais pra exploração mesmo, beleza, galera? Então eu espero bastante que vocês se divirtam aí no Minecraft jogando com ele. E galera, também, mano, por favorzinho, comentem mais addons pra eu poder estar colocando na versão 2 desse addon pack, certo, galera? Comentem aí porque eu quero saber. E comentem o que vocês acham que tá faltando aqui nesse addon pack, beleza, galera? Mas então, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve aí no meu canal, galera. E é isso. Lembrando que o link desse addon pack vai estar na descrição, tá, galera? Sejam felizes aí. E é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Fui!